Novela Gênesis resuma do capítulo 8 quinta-feira 28 de janeiro de 2021. Deus avisa que Nimrod foi um grande caçador e teria potencial para ser um grande líder. Nimrod demonstra as suas habilidades na caça. Nimrod é admirado pelas mulheres da cidade. Na pele de um cidadão comum, Lucifer inflama o povo a favor de Nimrod. Nimrod se interessa por Liba. Semiramis faz um escândalo e manda Liba se afastar do filho. Lucifer fica satisfeito ao ver Nimrod falando com um macaco. Lucifer vê e se mira uma mesa arrasada. Gente até amanhã com mais um resumo da novela Gênesis, a mais nova super produção da Record TV. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo.